Esse é o momento inacreditável que um javali se vê encurralado por um grande número de cães selvagens. Ele não consegue sair da margem do rio, porém, ele não percebe um enorme crocodilo se aproximando por suas costas. O crocodilo espera o momento certo e ataca o porco, arrastando ele para a água. O javali africano tentou lutar, mas já era tarde demais e acabou sendo morto. Enquanto isso, os cães ficaram lá na margem lamentando a perda de sua refeição. Dessa vez, esse javali escolheu o local errado para ficar e acabou pagando com a própria vida.